Olá, pessoal! Hoje vamos fazer algo muito gostoso de pintar, que é pintar com as bolas de gude. Elas fazem o movimento da tinta, que são como pinceladas. Vamos lá? Música Então, minha gente, o que vocês acharam? Deixem seus comentários sobre brincar de bola de gude com arte. Até a próxima! Música